Está confirmando que estamos perto do fim do mundo, que Jesus está voltando. O sol nunca se ouve, tão quente como está acontecendo em outros países, está previsto para este verão na América, um dos maiores calor que já se ouve na história. As geleiras do Alasca estão se alascando tudo, estão se derretendo por causa do sol quente que está sobre o planeta Terra. Mas o sol está provando para mim e para você, que o que há de vir virá e não tardará. Ah, Jesus está voltando. A lua está provando para mim e para você que a qualquer momento Jesus está voltando. As fracas, como é que chama? Tectóricas. Deu uma mexidinha assim, olha. Foi o suficiente para acabar com a cidade. Só que essas fracas, quando o meu Jesus permitir, elas não vão mexer só assim, olha. Mas vamos fazer só. E o planeta chamado Terra poderá terminar em pó e cinza, porque dessa vez não será o dilúvio, vai vir com fogo. Os artistas de Hollywood, acreditem que eles já estão preparando o povo através dos seus filmes, que vai acontecer no planeta Terra. Tem dois filmes para sair agora no cinema, o mundo sendo destruído pelas bolas de fogos que cairão no céu sobre o planeta Terra. Fizeram o filme em 2012, só que não tiveram tanto sucesso, porque quase toda malidade conhece e sabe que o mundo não vai acabar com água e sim com fogo. Agora vamos fazer um filme que vai acabar com fogo, para ver se ela ganha mais dinheiro, porque esse 2012 não deu certo não. Tudo nos mostra que Cristo está voltando. Nunca se ouve na história, meu irmão. Tanta desgraça na família, que Deus projetou para ser uma bênção. O inimigo está entrando, destruindo lares e nós aqui de braço cruzado achando que está tudo normal. O inimigo não para, está continuamente entrando nas famílias e nós estamos dando risada achando que as coisas estão bonitas. Filho mandando pai cara a porca, dando tapa na cara de pai. Marido traindo mulher, que nem na época do dilúvio, irmão. No tempo de Noé, nunca se ouve tanta safadeza, que nem está acontecendo no século XXI, que eu e você estamos comigo. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Aleluia! Mas o Senhor, através do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele escreve uma carta a Tessalônica e diz, meus irmãos, fica esperto, vigia. Não fica dormindo, irmão, porque o Senhor Jesus virá como ladrão de noite e vai pegar muito desapercebido. E o pastor está pregando. E está pregando. Os pregadores estão pregando. Os ashrades estão anunciando. E você está entrando aqui? Está entrando aqui. Desde quando eu era criança, eu já ouviu dizer isso. Desde quando eu era menino, eu estava dizendo que Jesus veio. Tem coisa nenhuma! Deixa eu te contar uma experiência. Agora, há poucos dias, na casa da minha mãe, a casa é este de gente. E os carros ficam na porta. E normal deixar o carro destrancado. Meu sobrinho entra para dentro, coloca o carro na garagem, deixa o carro com os vidros abertos, está dentro da garagem. E vão conversar e conversar e conversar. O ladrão entrou dentro do carro. Desmontou os DVDs que tinha dentro. Roubou o documento do carro, a carteira do carro. E teve um irmão que o parceiro é cumprido mesmo, é ladrão, porque não sabia que era ladrão, cadê no carro? E ia dar para dentro. E de repente, meu sobrinho dentro do carro, disse, pai, o que é que tinha dado no carro? Não, um grito que era ladrão. Estavam todos desapercebidos e foram roubados. E eu e você estamos dentro dessa igreja aqui, nesse momento. Nós estamos sentados em umas cadeiras confortáveis. O ritmo está ligado e nós estamos, não sabemos se estamos preocupados com o que o celular está mandando texto mensagem para mim. Ou se nós estamos preocupados com o que Deus está falando conosco nesta noite. Nós nos preocupamos com tanta coisa na hora do clube. Tem mãe que faz questão de trazer uma cesta cheia de bolacha, é que suque, é danone, e vamos, meu filho, fazer um campo dentro da igreja aqui. Porque em casa não dá tempo. A novela não é chocada comida, eu vou dar comida para você, tem a igreja. Jesus vai vir, não, você vai ficar. Porque ele diz, isso aqui é casa de oração. Casa de buscar a minha face. Aqui não é lugar de se comer, porque dentro, aqui é o lugar de nós adorarmos a Deus. E o Espírito Santo está dizendo, meu cego, eu estou falando contigo nesta noite. E ele está fazendo fusquinha, não é, por fim? Em casa não pega o menino, chega da igreja e quer ficar no estando. Jesus está voltando, irmão. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Jesus está voltando, irmão. Está normal lá você estar dentro da rua e ver dois cabra macho beijando na boca do outro e dizendo que é marido e mulher. Está normal. Jesus está voltando, irmão. Só que eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. A igreja do Senhor que está percebida. A igreja do Senhor que está vigiando. Nós não passaremos por as aflições que está gerando a grande tribulação do planeta Terra. As aflições na ira futura. A igreja escapará dela. Porque o Senhor vem buscar o povo que ele comprou e pagou alto preço. Satanás não vai pôr a mão em você. Porque nós estaremos com Cristo na glória. Só que Paulo não cabe. Ele começa a acelerar um negócio aqui. Ele começa a dizer, essas últimas linhas. Ele não está dizendo para o mundo, para a boate. Ele não está dizendo para os vados e gogô. Ele não está dizendo para quem não é cristão. Ele está dizendo para os cristãos. homens egoístas, avarentos. Você sabe o que é egoístico? Você não veio ter essa feira, você não sabe. Então eu vou te explicar. Amante de si mesmo. Eu quero é para mim que se dane você. Você vai fazer partagem com os outros. Chega lá, você tira o cartão da tua patrulha e põe o teu cartão. Que se dane ela. Que eu que quero essa casa para mim. O cara leva o outro para fazer partagem na carpintaria. No outro dia ele vai lá e começa a fazer proposta mais baixa para o patrão. Para cacar o serviço do outro. E é que se dane que é meu irmão, eu quero é eu. Me defender a minha área, meu irmão. Quem é esperto sobrevive mais. Isso é na lei do diabo. Na lei de Deus, o humilde é o que vence. Aleluia. Quanto mais humilde você for, mais exaltado Deus vai te colocar na terra dos viventes. Enquanto você pensa só em você, Deus está dizendo lá no céu assim, ó. Eu quero que você vá pelos teus nariz, porque tu vai se arrebentar. Porque você é o cara. Você acha que pode todas as coisas. E você se esquece que sem mim nada pode se fazer. É interessante que o apóstolo Paulo já coloca aqui o egoísmo e já logo coloca o avarento. Miseráveis. Homens que se acham porque tem uma miséria no dinheiro. Acham que todo mundo tem que correr em volta dele. O sangue de Jesus tem poder. O que pode mais se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele mesmo disse, minha prata, minha ouro, porque eu sou o Senhor da terra. Aleluia.